Olá, hoje eu vou compartilhar com você um ritual matinal que pode ser que te ajude a viver o dia com muito mais energia. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor em Nômade Digital. Hoje estou falando de Trancoso, uma cidade que mora no meu coração, e vocês vão saber um pouquinho mais do futuro porquê. E aqui resolvi fazer esse vídeo para compartilhar algumas das técnicas que eu implemento no meu dia a dia e fui aprendendo ao longo do tempo para iniciar o dia com muita energia e conseguir mantê-la ao longo da minha semana. Então espero que te ajude aí a hackear um pouco a sua manhã. Então, para começar, eu programo o meu despertador, que é um dos piores inimigos da minha mulher, lá por volta de 6h30, 7h no máximo. E dessa forma, eu sempre tento dormir em torno de 7, 8h, pelo menos, porque é um período necessário para você reenergizar o seu corpo. E aí de manhã, bem cedinho, eu me programo umas 2, 3h nesse ritual todo, entre práticas de hidratação e alimentação, meditação, preparação da rotina da semana e do dia. E dessa forma, eu consigo me planejar e iniciar o dia com uma energia muito mais forte para seguir não só o dia de forma completa, mas a semana também. Então, para começar, eu acordo, já sempre durmo aqui com um copo d'água do lado, já dou uma hidratada porque meu corpo ficou a noite toda sem água. Dessa forma, já dá uma energizadazinha. Vou, escovo o dente para dar uma acordada, passo água no rosto, dou aquele sorrisão bonito para o espelho para já começar o dia bem. E vou preparar a minha hidratação matinal, que é café, desculpa, antes é água com limão espremido e aquele sal rosa, né, do Himalaia, que eu dou uma, toco um pouquinho ali porque dessa forma já mando vitamina C para dentro. Dou uma desintoxicada com limão e os sais ajudam na pressão arterial, uma série de outras coisas que eu vou abordando ao longo do vídeo. Um suplemento também que eu aprendi agora no curso com o Gabriel Goff, até uma série de técnicas que eu estou aprendendo aqui com ele e estou achando bem legal de implementar, é a espirulina e a chlorela, que são algas densas que você compra em pilulazinha mesmo, que você toma pelo período da manhã e isso te ajuda em uma série de outras coisas também. Estou colhendo os resultados agora e vou poder compartilhar melhor nos próximos dias. Uma vez que eu finalizei essa hidratação aí com limão e tal, eu vou para a minha meditação, então eu escolho um lugar mais tranquilo. Eu comecei com 5 minutos, depois fui para 10, 20, hoje eu medito 40 minutos porque é um ritual ali com uma série de exercícios de respiração, de visualização que me preparam ali para iniciar o dia com força e clareza, de mente mesmo, tranquilidade, para poder começar a botar a cara no trabalho, em projetos, porque você começar direto respondendo e-mail, vendo as atividades que você tem que fazer, já te tiram daquele estado ali sonolento de uma maneira muito abrupta. Então eu vou criando essa cadência de maneira mais sustentável para iniciar o dia. E uma outra etapa importante desse meu ritual matinal é que logo antes da meditação eu leio e eu gravo essas imagens no meu celular uma série de frases e questões que eu escrevi durante o meu processo quando eu recebi coach, e eu sempre vou revisitando ao longo da minha vida, que começa pelo meu propósito, depois vai pela minha zona de gênios, em seguida eu vejo como eu quero gerar esse impacto positivo na sociedade, então através de quais meios, eu vejo, reforço os meus valores, vejo quais são os meus pontos positivos, quais são os meus objetivos de vida, eu vejo também o meu borde de visualização, de imagens, que eu sempre projeto de onde eu quero chegar daqui a alguns anos. Dessa forma eu vou treinando constantemente o meu subconsciente para ele entender que isso tudo é verdade, que é real e ir transformando uma série de comportamentos na minha vida nessa direção. Então logo depois da meditação eu vou para o café da manhã, então antes eu tinha um café mais completo, com frutas, vitamina, café, pão, queijo, enfim, porque eu sempre imaginei que era o momento onde você deve comer que nem um rei, almoçar que nem uma rainha e jantar que nem uma princesa, algo assim. Mas eu estou testando agora um novo approach, que é o café bulletproof, que vocês já devem ter ouvido falar, várias pessoas já comentaram, mas basicamente é você pegar o café, misturar, bater com manteiga ghee, uma colher de manteiga ghee e óleo de coco, e dessa forma você traz uma série de lipídios ricos e saudáveis para a sua vida, que eles comparados ao carboidrato, que a gente come muito, eles têm um potencial energético muito mais prolongado e sustentável. Então como que funciona? O carboidrato é como se fosse carvão, que você tem que toda hora alimentar ali a fogueira, enquanto o lipídio é muito mais próximo de uma madeira, de uma lenha que dura muito mais tempo e você não precisa substituir o tempo todo. Então dessa forma o café bulletproof ele não só te ajuda a emagrecer um pouquinho, que todo mundo busca isso daí, porque você não precisa de outros complementares aí durante a manhã, porque ele te dá o gás até o período do almoço. Então vale a pena você testar, não sou nutricionista, então tudo que eu falo aqui não é 100% comprovado, porque eu estou testando comigo, mas eu vou deixar aqui na descrição uma série de links e referências interessantes para você estudar um pouquinho mais e ver se faz sentido você testar essa técnica para ti. Então uma vez que eu tomei o café da manhã, eu vou para a parte do meu desenvolvimento pessoal, ou seja, eu vou ler um livro, algumas páginas pelo menos, se é muito difícil você iniciar uma leitura, comece com poucas páginas, se comprometa com 3 páginas. Se é ali no engajamento de 5 minutinhos lendo 3 páginas, você conseguir ir mais além, continue, porque o difícil é você se comprometer com algo. Então small steps para você conseguir criar uma nova rotina. E by the way, 21 dias pelo menos, porque dessa forma você vai conseguir criar um hábito, que nem a gente vê no Poder do Hábito, livro bem interessante. Isso é muito importante você criar uma rotina de pelo menos 21 dias, porque assim você consegue desenvolver esse hábito mais consistente. Depois eu explico melhor também essa parte. Mas aqui pela manhã eu vou ler o meu livro, e geralmente eu uso o Kindle, e aí eu tento conciliar também com o momento de pegar um sol, porque eu super aconselho 15 minutos de sol, pelo menos por dia, onde você esteja exposto ali, seja numa leitura ou uma outra atividade mais relaxante, seja na meditação, ou seja simplesmente em técnicas de visualização, que você esteja ali observando o poder do sol e essa energia gostosa. E daí eu também ouço meus podcasts ou vídeos, então eu tenho aquele fone Bluetooth, que muitas vezes eu simplesmente ligo o vídeo ali no computador e vou fazendo outras coisas que eu preciso fazer, enquanto eu ouço esse vídeo, ou esse TED Talk, ou esse podcast. E muitas vezes, ou eu estou indo com o meu cachorrinho, quando eu estou no Rio, passear com ele, ou em outros lugares onde a gente possa levá-lo, ou academia, que eu sempre tento fazer pelo menos, de três a cinco vezes exercícios pela semana, então malhação ou uma corridinha, mas geralmente malhação, e são exercícios mais repetitivos que eu consigo focar no que eu estou escutando, ou no que eu estou vendo, em vez de simplesmente fazer aquele tempo ali sem poder estar utilizando e aproveitando ele para um desenvolvimento próprio. Então, nesse momento aí eu gasto mais ou menos uma hora, entre o exercício e podcasts e audiobooks ou vídeos que eu esteja vendo, e dessa forma eu já tenho essa manhã cuidando da minha cabeça, espiritualmente, através da meditação, do meu corpo, através da alimentação e de atividades, e do meu conhecimento, através de todos esses recursos aí que você pode explorar. E esse tempo aí pela manhã eu gasto mais ou menos duas horas, de seis e meia a oito e meia, ou de sete às nove, e depois de ter esse cuidado aí comigo, com a minha mente, com o meu corpo, eu inicio a jornada de trabalho aí do dia. E a primeira coisa que eu faço é olhar todas as atividades que eu já planejei no dia anterior como importantes para o dia. Então eu reforço, reorganizo ali, priorizo tudo o que deve ser feito, e acima de tudo eu escolho as três principais que eu ficaria muito feliz se eu realizasse ao longo do dia, porque dessa forma vai me dar um norte. E a primeira coisa é sempre atacar aquela que vai gerar maior valor. E muitas vezes isso é difícil, porque a gente tende a procrastinar e ficar enrolando naquelas mini atividades ali urgentes que devem ser feitas no dia. E não tem problema, isso vai ser feito, mas você só deve priorizar aquele momento ali inicial do dia para focar naquilo que realmente vai te trazer valor. Então lembre-se, sempre de priorizar as três primeiras, vão ter outras aí ao longo do dia, mas você vai fazendo nesses breaks para focar naquilo que realmente vai gerar maior impacto no seu dia. E uma ferramenta legal que eu já compartilhei em outro videozinho sobre as ferramentas online que eu utilizo como nome digital é o Todoist, que na verdade nada mais é do que uma ferramenta que te ajuda a organizar esses to-dos, uma lista de atividades prioritárias que você consegue botar categorias, datas específicas, nível de importância, uma série de outras coisas que te ajudam na organização desse seu dia. E uma coisa que eu gosto de fazer também é limpar meus e-mails, 15 minutinhos e não mais do que isso, só para olhar tudo, apagar aquilo ruim, ver se tem um e-mail prioritário ou uma nova atividade que ganha importância em relação às outras que eu determinei, mas eu gasto 15 minutos e não mais do que isso, porque senão você pode se perder ali em todos os seus e-mails e ficar para sempre apenas respondendo os e-mails que vão chegando. Então uma vez que você faça a sua limpeza e tenha clareza daquelas principais atividades para o dia, você deve, uma coisa, aliás, que eu uso e eu te aconselho a fazer, é desligar as notificações. Eu uso o Macbook, então ali na direita, no topo, você pode desligar as notificações e aí o WhatsApp, Facebook, e-mail não vão ficar pipocando o tempo todo, porque isso é uma das piores coisas para procrastinar. Ou seja, sempre quando chega algo, você dá importância mais para o outro do que para você mesmo e você prioriza a necessidade do outro do que as prioridades que você determinou para o seu próprio dia. Então fique ligado nessa dica aí, porque isso pode te salvar muito tempo e te dar muito mais produtividade. Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessas técnicas e dessas dicas aqui de um ritual matinal que pode te energizar, te ajudar a iniciar o dia com uma super vibe e além disso, produzir melhor na sua manhã, porque muitas vezes acabamos procrastinando, nos enrolando, embaralhando, e uma série de outras coisas que vão pintando no nosso dia a dia, mas se você mantiver o foco e clareza naquilo que faz sentido para ti, você vai gerar muito mais valor na sua vida. Se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, porque ainda vou fazer vários outros vídeos com essa pegada aqui e dessa forma você não vai perder nenhum. E lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental no meu site, é só clicar num desses links aqui e dessa forma a gente vai poder trocar uma ideia muito legal sobre como viver com mais intenção, ser mais protagonista da sua vida, descobrir sua arte e assim viver uma vida com muito mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima!